Notícia a toda hora. Oferecimento Unimed. Cuidar de você e da sua empresa. Esse é o plano. Desde o último sábado, as operadoras de planos de saúde em todo o país estão obrigadas a oferecer cobertura para o teste rápido de dengue e febre chikungunya. Essa medida foi determinada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Além dos testes, outros 20 procedimentos também foram incorporados, como exames laboratoriais e o medicamento oral para o tratamento de câncer. Houve também ampliação no número de consultas com fonoaudiólogos, nutricionistas, fisioterapeutas e psicoterapeutas. Mais de 50 milhões de consumidores de planos de assistência médica vão ser beneficiados. Outras notícias você pode acompanhar na nossa página no Facebook. Notícia a toda hora. Oferecimento Unimed. Cuidar de você e da sua empresa. Esse é o plano.